Além de tornar mais prática e moderna a maneira de apresentar as informações do seu posto, você pode obter retorno quase que instantâneo sobre o investimento feito em seu painel, através de mídias publicitárias de terceiros. Afinal de contas, os painéis de LED são uma poderosa ferramenta visual. Que tal o painel 384 cm x 96 cm P5? Ou, quem sabe, o painel 288 cm x 96 cm P10? Os painéis também possuem a opção de serem dispostos verticalmente, estando assim preparados para receber quaisquer formatos de mídias.